Oi gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar a minha rotina da manhã perfeita. Eu acordo todos os dias 4h30 da manhã pra ir treinar, super bem disposta. Já começo penteando meu cabelo, faço meu skincare com meus produtos caríssimos, que a blogueira falou que era bom. Comprei essa esponjinha aí também, que é falsificada, mas eu queria ter igual que todo mundo tem. Faço vários e vários produtos e fico me sentindo linda. Todos os dias eu acordo me sentindo linda. Essa sou eu, às 5h da manhã com a autoestima super elevada. Depois eu já vou logo colocar meu lookinho de treino pra gente ir pra academia. Eu sempre consigo treinar muito bem e sempre dou o meu melhor no treino. Bom, chegando em casa já fui fazer minha meditação e minha yoga, tudo que eu tava de boa. Depois eu fui dar uma limpada na casa, deixei tudo em ordem, tudo bem certinho. E como vocês sabem que eu não trabalho fora, então eu consegui ficar bem de boa em casa, bem tranquila. Então eu consegui fazer o meu almoço bem na paz. Depois eu fiz um cafezinho, fiquei lendo o meu livro, tinha tomado um banho. E eu gravei essa rotina perfeita pra vocês pra mostrar que tudo não passa de uma grande mentira, gente. A verdade é que não existe uma rotina perfeita. A verdade é que você não vai acordar disposto todos os dias, você não vai acordar alegre todos os dias, você não vai acordar motivado todos os dias. Deixa eu te contar uma coisa sobre motivação. Quase nunca ela tá ali. A rotina e os seus hábitos vão depender muito mais da sua disciplina e da sua determinação. Por isso é muito importante você ter uma rotina que se encaixe na sua vida e não copiar a das blogueiras que você vê por aí. Não são todos os dias que você vai se sentir a mulher mais linda e poderosa do mundo. Não são todos os dias que você vai conseguir dar o seu máximo no treino. Não são todos os dias que você vai conseguir deixar a sua casa impecável, que você vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Nós somos humanas, com corpos reais, com vidas reais. Nós temos hormônios, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos ciclos. E tá tudo bem. Tem dias que você não vai conseguir seguir sua dieta. Que você não vai conseguir dar conta de tudo. Que você vai pensar em desistir um milhão de vezes de tudo aquilo que você vem batalhando há tanto tempo. Que você vai se comparar com outras pessoas que estão há muito mais tempo nesse caminho que você. Que você vai olhar e vai se sentir fracassado. Que você vai achar que a vida de todo mundo é mais interessante do que a sua. Que você vai achar todo mundo mais bonito que você. Tem dias que vão ser cinzas. Que você vai se sentir o suficiente. Que você vai se sentir inferior a todo mundo. Que você vai sentir que nada do que você fez até hoje é bom o suficiente. Comparado às outras pessoas que você vê por aí. E a única saída no meio disso que você vai encontrar vai ser querer se isolar no seu próprio casulo. E ficar quieto e continuar olhando a vida dos outros passarem. E o eterno ciclo de se sentir culpado por estar fazendo menos do que aquilo que você sabe que consegue fazer vai continuar. Todo mundo passa por dias assim. O que não pode acontecer é aceitar a situação. Nós precisamos aprender a levantar. Então se precisar parar pra descansar, descanse. Mas depois levante. Tome um banho. Passe um creme. Passe aquele perfume que você sempre deixa pra ocasiões especiais. Lava o cabelo. Se sinta bonita pra você. Se olhe no espelho. E diga pra você mesmo como você diz pros outros que elas são lindas. Pratique o autocuidado. Você não precisa de um milhão de produtos pra se cuidar. Comece com aquilo que você tem. Com o básico. Aprenda a gostar daquilo que você tem. Aprenda a se gostar do jeitinho que você é. Do jeitinho que Deus te fez. Você é maravilhosa. Você é única. Seja você a sua maior inspiração. Seja o seu eu de ontem a sua maior comparação. Não deixe que os pensamentos negativos e as energias negativas roubem os seus sonhos. E te impeçam de conseguir aquilo que você vem batalhando todo santo dia. Levanta essa cabeça. Se arruma. Sorri pra você. Seja feliz pra você. Saiba apreciar a sua própria companhia. Tenha suas próprias metas. Tenha seus próprios sonhos. Mas não seja tão dura com você. A ponto de se martirizar se algo sair do seu controle. Nós não temos o controle sobre exatamente tudo na vida. Você tem uma vida inteira pra conseguir o que você quiser. Aproveite os dias assim pra se conectar consigo mesma. Pra se conectar com a força maior. Seja Deus. Seja aquilo que você acredita. Aproveite esses momentos pra refletir sobre tudo que está acontecendo na sua vida. Respire fundo. Aprenda a respirar. Aprenda a controlar suas ansiedades, suas emoções. A verdade é que todo mundo tá um pouco cansado. Nós romantizamos demais a rotina produtiva. Que quando precisamos dar uma pausa, nós nos sentimos culpadas. Então entenda que dias assim não ditam quem você é. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais forte do que isso. Acredite em você. Acredite que isso vai passar. Tudo passa. E o amanhã é um novo dia. Esse vídeo e essas palavras vieram direto do meu coração pro coração de vocês. Espero muito poder ter ajudado. E até o próximo vídeo. Beijo.